Vem comigo, vem Não, 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 não Eu, Elvis, minha vida Pode me chamar de minha vida, tá minha vida Tá com saudade de mim, não consegue me esquecer Mas foi você que falou que não queria me ver Só que ela quer me ver, tô indo buscar você Duvidou que eu ia brotar E foi, vem Aí quando eu cheguei ela já foi pedindo pra Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota, 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 Tá com saudade de mim, não consegue me esquecer Mas foi você que falou que não queria me ver Só que ela quer me ver, tô indo buscar você Duvido que eu ia brotar E foi bem Aí quando eu cheguei ela já foi pedindo pra O que é isso? O que é isso? O que é isso?